Pessoas que estão compondo essa mesa, cada um com a sua história, com a sua trajetória, com o seu jeito de fazer e ser, mas cada um com o mesmo propósito que é de fazer, tornar realidade esse curso na vida de vocês. Eu peço licença ao meu colega Serginho, que é o nosso secretário de Educação, e trabalhamos juntos as pastas, porque educação é social, o social é educação, está, não existe a educação descolada do social. E a gente sabe que o momento que a gente está vivendo hoje, inclusive Diamantina hoje, está vivendo um momento que não é diferente da maioria dos municípios brasileiros, no que diz respeito a ter que se reinventar a cada dia para dar conta da gestão da coisa pública. E é, então, com muita satisfação que a gente está aqui, representando o nosso prefeito, que nesse momento está em uma outra missão, em razão dos últimos acontecimentos em Diamantina, que não é simplesmente uma questão de punho, simplesmente, do campo jurisdicional, geral, mas é também político, mas é também econômico e de grande impacto econômico pela história de Diamantina. São milhares e milhares de famílias que vivem da atividade do garimpo, e nós não podemos fechar os olhos para essa realidade, mas, e nem estamos aqui discutindo a questão da sua sustentabilidade, da sua, vamos assim dizer, da sua responsabilidade social, que tem que haver em todas as atividades, em especial essa. Mas nós não podemos fechar os olhos, porque, se vocês não sabem, no período do garimpo, mais de três mil pessoas trabalham ali. E quando é a época do impertício, pelo menos mil pessoas estão ali com suas famílias. Então, nesse momento, nós estamos empenhados nessa situação, mas não poderíamos deixar de estar aqui, nesse momento, para dar os parabéns a vocês e desejar boa sorte. E dizer que vocês devem aproveitar ao máximo, né, esta oportunidade que vocês estão se dando, juntamente com a equipe, eu falo IFET, antes da mente, né, que aqui está, e que a gente sabe da importância deste instituto para todo o Brasil, mas principalmente aqui na nossa região, dos bares do Jequichonha, em Lucuri, norte de Minas, em especial, né, então, é, que vocês possam reunir, né, todas as condições necessárias a partir das falas que já tiveram e que, com certeza, vão estar nesse caminho de dizer que o instituto não vai fazer vocês. O instituto vai estar junto com vocês, ajudando nessa construção que é de cada um, que acredita. Então, para, se a gente for falar qual curso é melhor, ou se é o presencial, ou se é, né, este, todos eles são importantes, dependendo da importância que nós damos para ela, né. Então, fica aqui os nossos cumprimentos e esse desejo de que vocês, que esse momento, né, seja mais um estímulo, né, e mais um instrumento na construção da vida de vocês, uma vida, né, com dignidade que a gente espera para cada um, e que vocês também possam encontrar formas de colocar a informática a serviço positivo da nossa população, principalmente a nossa população daqui, né, e com isso a gente vai estar contribuindo com a população do país como um todo, em termos da nossa responsabilidade social. não importa a idade, que eu estou vendo que são várias idades, né, mas o mais importante é em que espírito eu estou aqui, porque se depender da equipe que aqui está, eu tenho certeza que a excelência vocês vão ter. Obrigada. Aplausos